A gente tá mais perto de chegar na lua do que nunca, Bernie Tá quase, mano, mano, não vejo a hora, velho Penúltimo episódio já e eu quero muito ir pra lua, velho Amanhã já sai o último no seu canal Hoje a gente tem que fazer os últimos ajustes pra chegar lá, certo? Certo, certo Inclusive, a gente fez uma atualização, exato Pra quem não assistiu o último episódio no canal do Bernie Eu vou dar um spoiler aqui, bisão A gente fez essa sala de máquinas, né? Não sei nem se dá pra considerar assim Painéis solares também pra gerar energia infinita pra gente Agora a gente vai precisar mais ficar usando carvão E funcionou, encheu o bagulho de energia aqui, tá ligado? O cubo tá cheio de energia? Aham Que... Ô, louco, mano Eu vou até carregar aqui a minha... Precisa carregar, tá com energia cheia também, não tem problema E a gente também fez essa atualização aqui na nossa farm de EMC A gente já tem 63 desses carvões Que dá 129 mil de dinheiro, Bernie Nossa, dividiu, né? Toma aí um pouquinho pra você Você ainda ficou com mais do que eu, velho Na moral Mas tudo bem, tudo bem Bernie, agora com isso a gente pode pegar coisa infinita, velho Literalmente coisa infinita aqui, se a gente quiser Cara, tá muito bom isso daqui, velho Não, a gente tá com dinheiro infinito Isso é incrível, isso é muito bom E Bernie, vamos lá, mano Eu não entendo nada desse mod Eu imagino que a galera que tá assistindo também esteja um pouco perdida aí, né? Não só eu Você vai ter que ajudar a gente aqui a entender como é que funciona isso aqui, demorou? Tá, beleza Então, se fosse só fazer o foguete Era só a gente fazer e ir, tá ligado? Mas não é Entendi, porque não é só fazer também, né? É coisa difícil É, a gente precisa abastecer ele Então a gente precisa de combustível E de oxigênio Porque senão a gente vai morrer lá na mão Justo Deixa eu mostrar isso aqui, cara, também Isso aqui é uma mesa da NASA que a gente fez, mano Olha só, velho Tem um foguete aqui, mano Pra gente construir e ir pra lua É isso, mano É ela que a gente vai usar pra ir o foguete Só que, então, você quer fazer esse episódio aqui Essas máquinas que faltam pra gente abastecer E pegar oxigênio E essas coisas Que aí no próximo a gente já consegue fazer o resto E ir pra lua, mano Ai, velho Pode ser, mano Sabe uma coisa que a gente não viu até agora, velho? O quê? A lua, mano É verdade A gente não parou pra olhar Até agora a gente não parou pra olhar a lua Nenhuma vez Então, hum Eu acho importante essa visão daqui Bernie, me dá um tapinha aqui, por favor Tá bom Ui Que isso, mano Beleza Olha lá ela, Bernie Lá ela É uma coisa muito linda, Bill É uma coisa muito linda Mas muito linda mesmo Então, a gente tem que ir pra lá Urgente, Bezão Qual vai ser? O que a gente só fazer aqui de primeira? Então, velho Vamos pensar em umas maquinazinhas aqui Que ainda estão faltando Tipo, fuel loader, mano Que é pra abastecer o foguete A gente precisa disso também Ó, pesquisa aí Tá Essas coisas aqui a gente até fez no último episódio Isso é fácil de fazer Agora também que a gente tem energia infinita Olha, nada vai ficar difícil É, exatamente A gente vai precisar de tin Eu não tenho tin Temos, sim Ah, pera Ah, porque você não salvou, né? Eu não salvei Mas, ó Eu tenho esse basic wafer aqui que vai precisar, hein? Ah, isso, bolso Ele não tem MC Então a gente vai ter que dar uma fabricada em alguns Ah, tem aqui na fornalha Ainda bem que eu tinha colocado antes, ó Salvei aqui um pouquinho Ó, toma aí, ó Salva também Salve aí, mulher Ah, grosso, cara Infineta Ih, eu peguei cama aqui sem querer Vamos começar, então, fazendo esse fuel loader daqui Na verdade, um potinho de tin Eu vou fazer isso aqui pra nós, B É suave, ó Eu vou pegar umas coisas aqui Porque eu vou fazer uma maquininha Surpresa, mas grave dá muito Beleza, irmão Então eu vou pegar esse cobre com prensado, B Você consegue me dropar uns cobres aí? Sim Eu preciso de muitos, pra falar a verdade Muitos? Ah, tá Eu vou pegar um pack aqui logo e já faço lá na fornalha Na fornalha não, né? Desculpa, na nossa prensada Na nossa prensa quadrada! Eu vou precisar dessa prensa quadrada aí, mas por enquanto eu vou usar o outro Circunstado aqui, por aqui do lado Verne, não está funcionando Esse aqui ainda precisa de carvão Pô, então, é porque você tinha que esperar fazer a máquina surpresa Fazer uma máquina surpresa A máquina surpresa era um compressor elétrico Pra gente usar o carvão Ah, que cara fofo que já fez? Ainda não Inútil Inútil! Inútil! Tá pronto, B? Tá fazendo lá São só alguns coisas Tá, vem comigo, seu Onde? Primeiro pega isso aqui Porque eu estou cansado Aliás, eu vou pegar outra, né? Eu cortitei o outro e pronto Não, isso daí Ah, é, pode ser Eu tenho que ficar nas máquinas mesmo? Melhor levar, né? É, melhor levar, melhor levar Agora, tira essa coisa Vai, 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 vai Tá aqui, ó Electrical update Temos uma máquina nova, que legal, vai Nossa! Deixa eu encher a energia Olha a velocidade do bagulho, mano Tá maluco Ó, já deixei ela fazendo um bilhão de coisa É, o que a gente vai precisar mesmo? Fazer que eu já esqueci Pô, a gente vai precisar de muita chapa de tudo Porque, ó É, se você ver como é que faz o joguete Ela é uma chapa É uma, essa heavy duty plate, tá ligado? Sim É pra fazer essa heavy duty plate Tem que juntar três chapas diferentes E pra fazer essas três chapas diferentes Também precisa juntar várias outras chapas diferentes, tá ligado? Então, tipo A gente vai precisar de chapa de tudo, basicamente De alumínio Cacetada Fazer logo os set compressors, então, mano Tá bom, enfim Qual item que a gente precisa fazer agora, Berne? É o fio loader A mesa tá lá, viu? Ó, ó, ó A mesa tá lá, mas eu já desacostumei, mano Tem que pegar a team pra fazer a chapa do team agora Pra fazer o fio loader Ah, verdade Viu qual a mesa aqui? Eu adianto Ber, já dá pra gente fazer aqui o bagulho, mano Dá uma bolinha aí Tá, toma aqui, ó Quatro bolinhas Obrigado Beleza, Bezão Que transforma petróleo em combustível pra gente Então Beleza, beleza É importante fazer Pedra a gente tem Copper canister É fácil de fazer Uhum Tenho eles aqui, inclusive Beleza, toma Oba, beleza Berne, negócio muito importante Tá de noite Você já tá inscrito no meu canal? Lógico que eu tô Então vamos dormir que tá de noite Vambora, 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 vambora Um dia, Berne, acordamos Tem que fazer mais o quê? Vambora Cadê a mesa? Ah, tá aqui É, a gente precisa de steel Você tem steel? Tem steel? Não É porque tem um minério de steel que é mais fácil de encontrar Mais fácil pra comprimir, tá ligado? Mas a gente também consegue com ferro e carvão Quatro Quantos que a gente precisa? Quatro Preciso de quatro Não, porque são duas São duas chapas Ah, tá, quatro ferros U, 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 u Ih, já ficou pronto Já? O negócio é muito rápido Você tá doido? Tá, já tá fazendo aqui o outro Já vai ficar pronto Ficou pronto É isso, mano Muito rápido Tem até um flash aqui, mano Acho que é por causa disso Tá aqui Minha área é pronta GG Vou deixar ela aqui do lado do bagulho de combustível Ok, tá, tá Já tô imaginando que vai ser aqui a nossa área de lançamento do foguete, né, mano? É, vai ter que ficar bem aqui onde eu tô, ó Porque esse buraco aqui é a saída de combustível Então o foguete tem que ficar aqui A gente vai conseguir ir os dois ao mesmo tempo? Vai, vai A gente abastece um, tira a máquina daqui e abastece outro Beleza, perfeito, então Vai, Bezão O que a gente precisa fazer agora? São as partes do oxigênio, não é? Exatamente, ó Tem duas Oxigênio collector Collector Ok E o oxigênio compressor Beleza O oxigênio collector é meio chatinho de fazer, vamos mentir no Então quer que eu faça ele e você faz o compressor? Pode ser, pode ser Consegue me dropar quatro chapas de aço? De aço? É O que eu vou fazer aqui? Cara, tô cansado Vou fazer um milhão de chapas de aço Beleza, Beleza, Beleza É o, ó, só pra ter certeza É o compressor, não é? Isso Ok Fiz Tá comigo Tá, eu tô quase terminando de fazer o collector aqui Que bonitinho, mano Ele tem aquelas válvulas de oxigênio Parece um pulmão Mas esse pode ficar aqui na sala de máquinas Ah, tá Enquanto isso a gente tem aqui mais 190 mil de EMC A gente tem aqui mais 190 mil de EMC A gente tem que colocar comigo Beleza, as máquinas tão ficando prontas, velho Ó, pra ir essa daqui, ó Vou pôr ela Deixa eu tirar isso daqui Que eu vou usar esse aqui Ok A saída de oxigênio tá aqui Vai precisar botar energia nelas, não vai? Vai, vai, vai Tá, deixa eu pegar aqui então um cabo boladão Que aí com esse cabo boladão a energia passa mais rápido, tá ligado? Aham O bom, rapaziada, é que vocês estão vendo a tela do gênio Porque eu não entendo nada O velho tá aqui cuidando de tudo, não é não mesmo? É isso, calma Não, não, espero que tudo faça sentido Porque eu tô vendo só um ventilador aqui em cima e nada mais Tá vendo? Vrido Tá passando o vidro Agora tá colocando oxigênio pra nós E o oxigênio tá vindo tudo pra cá E agora a gente só tem que ter Um tanque de oxigênio pra poder encher eles, tá ligado? É o que é essa máquina Encher o tanque Bernardo A gente nunca esteve tão perto de chegar na lua, irmão Mano, é basicamente construir o foguete e abastecer só isso A gente nunca esteve tão perto O último episódio dessa série vai sair lá no canal do Berni Então eu espero que vocês corram lá pra assistir Vai sair amanhã Ou se você tá vendo esse vídeo depois, provavelmente já saiu Espero que vocês gostem Eu adorei gravar esse vídeo E... Tchau Tchau